O cantor Amado Batista testou positivo para a Covid-19. Ele está passando o Natal isolado em casa e, segundo informações, tem sintomas leves e apresentou apenas um quadro febril. Em Goiás, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde divulgados hoje, são mais de 304 mil casos confirmados e 6.748 pessoas morreram por causa da doença. A gente fica na torcida, então, para que o Amado Batista, todas as pessoas que estão com essa doença, se recuperem o quanto antes.